Bom, aqui tem um chicador, vai esticar aquele arame dele, aqui é a chicadeira, aqui nós vai esticar o arame para cá, como vocês estão vendo a feita, já pronta, agora para cá nós vamos esticar de novo, arame nesse chicador aqui, como nós vamos esticar dois arames nesse chicador, aí eu acostumo por dois calços, já coloquei um calço, esse calço aqui vai segurar essa feita para cá, esse que eu vou colocar agora, esse aqui, vai segurar esse arame para cá, nós vamos esticar ele para cá, esse calço aqui vai segurar para cá, então eu uso dois calços, um chicador só, e uso um baixo também no pé, um pequeno mais ou menos assim, já vai, agora eu vou colocar, esse calço aqui, ele tem que entrar a por meio de la banca, ele não pode entrar, ele não pode entrar, esse aqui é o calço, você vê, mostra mais perto aqui, você vê que já tem um, é o que vai segurar essa seita, esse arame aqui, esse que eu vou que estou colocando, vai segurar esse arame aqui, batei ele, é bom ele entrar espalçado, ele não pode entrar livre não, eu tento entrar um pouco espalçado, vou segurar o picador, segura o picador, segura o picador, vou pôr o picador, aqui está os dois calos, agora eu vou pôr o vou pôr o pé, 3 calos aqui, vou colocar mais pé aqui, que deu certo, vou colocar o pé picador, aqui